Negro, água que banha o futebol Do teu mar, a luz do sol, a luz do mar A fantasia dos teus pés, o teu calor Do teu amor que vai delirar Do teu amor que vem Do nosso amor que não vou passar Do nosso amor que virá Do teu amor que vem Do teu amor que vem Do teu amor que vem Do teu mar, a luz do sol, a luz do mar A fantasia dos teus pés, o teu calor Do teu amor que não vai delirar Do teu amor que vem Do teu amor que vem Do teu amor que vem Do teu amor que virá Do teu amor que vem 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 Obrigado.